Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Zé Carlos aqui, mais um vídeo para vocês aqui no canal. Você que é novo aqui, que está chegando hoje, se inscreve aí no nosso canal. Você que tem acompanhado os vídeos também e ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever agora. Eu estou aqui numa área de serviço, às margens da AP2, uma autoestrada que era portageada e já não é mais. É diferente esse vídeo, quero registrar aqui, está diferente dos outros, mostrando sempre as autoestradas por aí em andamento. Eu estou aqui na Espanha, próximo a Saragossa. Olha aí essas montanhas. Essa área de serviço, pessoal, na verdade aqui tem hotel, tem Wi-Fi, tem banho por 3 euros, banho quentinho. O banheiro, inclusive, é até aquecido, tem muita vaga para caminhão. O nosso caminhão está ali, olha. Olha, e agora já está vazio porque agora já são quase 11 horas da manhã aqui e o pessoal já estava com a pausa feita e já arrancou, né? Mas eu quero registrar aqui para vocês essa área de serviço. Ali, olha, é a autoestrada. Pessoal que vai sentido Barcelona anda muito por ali. Como eu disse a vocês, nós vamos passar por Saragossa, a cidade de Saragossa. Vamos entrar depois na Nacional 122. Na Nacional 122 eu vou tentar gravar alguma coisa. Por ser Nacional não tem importagem nem nada, né? Não vamos pagar nada. Tem ali a bomba da Repsol. Nós chegamos aqui, pessoal, era aí mais ou menos umas 2 horas da manhã do horário aqui espanhol. Aliás, do horário espanhol era 3 horas, é porque é uma hora a mais, pessoal, tá? De Portugal. Para quem não sabe ainda, quem está acompanhando os vídeos aí do Brasil, Portugal tem um fuso horário diferente dos demais países da Europa. Da Espanha para cima é uma hora a mais, tá? E a gente chegou, era mais ou menos 3 horas da manhã do horário espanhol aqui. E a gente foi, deu para tomar banho ainda, né? Antes de dormir. A gente vê muito aqui ônibus de turismo. Eu já parei, não é a primeira vez que eu passo aqui. Da outra vez que eu fui para a Itália eu fiz essa rota também. É bem movimentado aqui, sabe? Não tem... Porque tem área de serviço por aí que é bem deserta, né? Você fica aí, como diz os colegas aqui da profissão, são parques malucos, né? É aquele estacionamento ali meio escondido, perto do mato ali. Você, tá só você, o caminhão e Deus, né? Ou mais um colega de profissão. Olha, eu já até tomei um cafezinho ali dentro, daquele hotel. Não é bem hotel, antes do hotel tem um restaurante na entrada, né? E a gente tomou um cafezinho lá dentro. 3 euros dá para tomar um café. Café e bolo, né? Café com leite e bolo. Se eu não me engano, foi o Adeildo. Eu até queria mandar um abraço para o Adeildo. Ele está sempre aqui, olha, conversando por aqui também aí nos comentários. Obrigado, Adeildo. Obrigado, cara, pela força que você está dando aí para o canal, tá bom? Deus abençoe sua vida aí. É muito bom ter você por aqui. E o Adeildo, se eu não me engano, foi ele que pediu para ir registrando aí os estacionamentos, né? As áreas assim para dormir, para pernoitar. E a gente sabe que na vida do motorista, a área de estacionamento muitas vezes é um problema, né? Você está chegando ali com o horário apertado ali, de já não poder dirigir mais, de não poder conduzir mais. E às vezes não acha lugar para estacionar. Então ter um bom conhecimento, assim, das rotas e dos possíveis lugares para estacionar é muito bom. Então, você evita de entrar em problemas, né? Eu, infelizmente, no início já tive problema com isso. Mas, graças a Deus, depois a gente vai aprendendo a lidar. De vez em quando a gente arrisca, né? Confia para andar mais um pouquinho ali, chegar mais à frente. Mas aí já é diferente, né? Quando você tem ali algum conhecimento já. Olha, tem um estacionamento ali para carro ligeiro também, né? Como é um hotel. Ali à frente, pessoal, também ainda tem muita vaga para caminhão. Esse estacionamento é... Assim, eu acredito que a hora que passar por aqui, eu acho que consegue achar vaga, sabe? Por exemplo, eu cheguei de madrugada e ainda achei vaga. Ali na frente tinha vaga. Tá vendo ali a indicação Saragossa? Eu falei com vocês que vou passar por lá, né? É uma cidadezinha espanhola. Olha, ali, ó. By Restaurante, Raussan. Lembra que eu falei aí no início do vídeo? Aqui na entrada tem um restaurante. É isso. A gente está esperando aqui dar a hora para arrancar o caminhão. Para completar as nove horas de pausa. Depois disso, vamos para Portugal. Se Deus quiser, a gente chega hoje à noite em Portugal. E para ir para casa descansar. Mas é isso, pessoal. Fica aí, então, o registro de mais um lugar aqui na Espanha. Perto da AP2 para você descansar. Para você fazer aí sua pausa. Com Wi-Fi. Restaurante. Banho quente. Muitas vagas de estacionamento. Não estou ganhando nada, viu, pessoal. Isso aqui é só para registrar mesmo aí para o pessoal que ainda não conhece. Olha. Então, fica aí o registro, tá bom? Obrigado por ter acompanhado até aqui. Se inscreve aí no canal. Vamos continuar se interagindo por aqui. Tem aí na descrição também o link do meu Instagram. Muita gente tem falado comigo por lá no direct, né? Manda áudio e tudo. A gente está se falando por ali. Deus abençoe a sua vida aí. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. E até a próxima. Fica com Deus.